Olá, hoje eu estou aqui para contar para você qual foi o vídeo da MRS TV mais acessado em 2015 e um detalhe, esse vídeo acabou de ser divulgado lubrificador de trilhos caiu no gosto popular e lidera o Top 5 de 2015 São 158 equipamentos instalados na MRS destinados a lubrificar os trilhos 93 utilizam graxa a lubrificação acontece em 50% da malha nas linhas do centro, frente norte, serra do mar e para o peba essa graxa é especialmente usada para lubrificação de trilhos ela tem uma consistência mais elevada de grau 2 e resiste a extrema pressão em caso de chuva ela não vai sair tão facilmente da faixa de bitola do trilho nós fazemos o abastecimento dos lubrificadores tanto na rodovia, tanto na ferrovia dura cerca de 15 a 20 minutos em cada lubrificador e o ciclo de abastecimento é definido pela coordenação e de tempo em tempo a gente vem e faz o abastecimento mas para identificar quais os locais precisam receber a graxa muitos testes foram realizados com o apoio inclusive de consultoria internacional o gerenciamento de atrito ele consiste na utilização de produtos específicos em partes específicas do trilho sendo a graxa na face de bitola ou na lateral do trilho e o modificador de atrito no topo do trilho trazendo para o MRS uma economia de trilhos devido a redução do desgaste do mesmo aqui dentro fica uma caixa de controle, o motor, a bomba, a bateria e tudo isso é alimentado pela energia solar quando o trem passa nos trilhos o sensor é acionado e uma mensagem vem para a caixa de controle a bomba é acionada e a graxa é enviada por essas mangueiras para a barra aplicadora veja no detalhe como acontece a aplicação a aplicação da graxa vai variar conforme a configuração da caixa de controle sendo que a caixa de controle é configurada de acordo com o corredor onde possui o processo de lubrificação implementado por exemplo, aqui na linha do centro a aplicação da graxa é feita a cada oito rodas dos vagões porque as locomotivas não recebem a aplicação de graxa além da redução do consumo de trilho o gerenciamento de atrito contribui para a redução do desgaste de rodas para a redução de defeito de trilhos para a redução da degradação da linha para a diminuição de ruído, eficiência energética além de contribuir para a sustentabilidade uma vez que eu estou diminuindo a demanda por trilhos bacana demais, não é? e há muitas novidades na MRSTV nesse ano de 2016 a gente se vê, tchau, tchau!